Bom dia galera, bom dia, ótima sexta-feira para todo mundo Estamos aqui na Europa, na Suíça E queria falar para vocês o seguinte Tem muita gente aí que está falando que o canal está saindo, ficando ruim Está saindo fora do contexto Eu lamento gente, eu tenho que ter paciência um pouco aí Porque eu vim agora, faz um mês que eu estou aqui na Suíça Na Europa, tudo tem um processo Para você poder fazer os trabalhos aqui Não é você chegar, desembarcar de um avião aí do Brasil Chegar aqui na Europa e no outro dia estar subindo em uma carreta Isso aí eu já falei em outros vídeos anteriores aí E estou correndo atrás do que precisa para ser feito aqui Como eu já falei aí, a empresa que me contratou aqui Está providenciando todos os documentos, as coisas necessárias Fazer treinamento, fazer o francês E logo mais para frente aí a gente vai estar rodando aí se Deus quiser E eu quero agradecer a todos os amigos de toda a região do Brasil aí Do Nordeste, do Sul Santa Catarina, Florianópolis, Caçador, Guaramirim Lá de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Canoas Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, Vacaria Pessoal de Sergipe, Alagoas, Maceió Piauí, Teresina, Maranhão, Rio Grande do Norte Mossoró, João Pessoa Ceará, Fortaleza Em geral, toda a galera Tem um pessoal lá do Belém do Pará, de Manaus Pessoal principalmente, quero mandar um salve aí para a galera do Japão Que assiste lá, tem meus amigos que assistem no Japão Tem um pessoal que me assiste em Portugal Nos Estados Unidos, aquela adorador Tem uma galerinha aí, é uma pequena porcentagem aí Mas tem um pessoal que me assiste aí nesses canais aí Ainda não consegui falar com o clandestino Que falei meio por cima com ele aí no WhatsApp É um outro amigo caminhoneiro nosso que roda aqui na Europa Principalmente lá na Inglaterra Nossa, eu estou com o peito carregado aí nesses dias Mas a gente logo, logo vai se enroscar aí nas estradas E eu quero deixar bem claro aí Que as coisas não é Ninguém vem para a Europa Como eu vim para se aventurar aqui Ou Brincar Brincar para cá Quem vem para cá já vem com a finalidade Vem com o objetivo certo Existem várias formas Tem gente que vem A gente fala Aqui o pessoal costuma falar Vem de alma para o diabo Existe, vocês sabem disso O caminho da prostituição Tráfico Essas coisas Tem gente Mas todo mundo tem o foco De uma forma ou de outra O pessoal tem o foco Para Para vir para cá Então Ninguém vem para cá no susto Se aventurar Ou Vem passear Brincando Se eu estou aqui É porque Foi muito bem planejado E tem toda uma estrutura por trás disso Não é um Um tiro no escuro Como eu costumo dizer Foi tudo muito bem pensado E Tem gente aí torcendo para que dê errado Mas não vai dar errado Eu lamento decepcionar vocês Só um processo de adaptação E o que eu quero dizer é o seguinte Tem É Tem gente aí que está Incomodado com o canal Não vai ser um pouco Meio Um pouco mais Sai 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 do canal Vai assistir outro canal Assiste outra coisa E ninguém é obrigado a nada não Eu Gosto do mundo Eu já falei várias vezes Em vários vídeos Não dependo de Youtube Para Para comer Para mim isso aqui é só Uma interação Um divertimento Para brincar Distrair Pegar amizade Conversar com os amigos Fazer minhas palhaçadas Fazer minhas brincadeiras E Só isso Agora Tem gente que acha que É Eu vivo Do Youtube É Minha vida é É É seu Youtube Não Isso aqui para mim é um jogo É uma brincadeira Ganho uma Merrequinha ali Uma quilherinha ali Do Google AdSense Que os vídeos são monetizados Mas aquilo ali é É insignificante Para mim Para mim é importante Entender E fazer uma coisa Que eu gosto Brincar no canal Dar risada com todo mundo Fazer palhaçada E Estou em fase de adaptação Aqui não dá para você sair Filmando onde você quer Aqui é um país bem diferente Uma cultura diferente Da nossa Não dá para ficar Fazendo vídeo Brincando Zoando Na estrada Na rua Porque Primeiro tem que ter Uma adaptação Tal Ver como é que funcionam As coisas Para poder fazer Esse tipo de coisa Mas com certeza Logo logo A gente vai estar Mandando ver Nos vídeos De novo Com novidades Espero que o pessoal Que realmente curte Acompanhe E vamos embora Beleza galera Um bom final de semana Um ótimo Sexta-feira Ou sábado E Desejo tudo Tudo de bom Aqueles que Não gostam Não curtem O desejo Que Deus ilumine E dê o dobro De que me deseja Porque Os que gostam de mim Eu não preciso Me preocupar Aos que não gostam Eu desejo Que Deus ilumine Que dê sorte De saúde Para poder Durar muitos anos Para que eles possam ver Eu lá em cima Na vitória É só isso Galera Agradeço Desculpa a brincadeira Está meio um pouco Falta de conteúdo No canal Mas Logo logo Vamos ter novidades Tá bom A gente vai fazendo O que pode Interagindo Brincando Mas Logo teremos Bons conteúdos E faremos Algumas coisas Interessantes Para vocês Valeu galera Bom final de semana Vamos ver se eu acho Alguma coisinha Para filmar No amanhã Ou domingo Para mostrar Para vocês Valeu Tudo de bom Um abraço Tchau Obrigado.